Cantinho das doações, irmão animal. Lucas, filhotão de porte médio, meigo e brincalhão, carinhoso com aproximadamente oito meses, castrado, vacinado e vermifugado. Filhotes de gatos, gatinhas e gatinhos, resgatados, abandonados, aguardam a adoção. Dois meses, vermifugados e vacinados. Suzy, linda cadelinha mestiça, dócil, se dá bem com os outros cães, calma e meiga, com aproximadamente dois anos de idade, vacinada, vermifugada e castrada. Nina, linda cadelinha adulta, super obediente e meiga, vacinada, vermifugada e castrada. Branquinho, lindo peludo de porte médio, pelo de arame, com aproximadamente dois anos, está vacinado e vermifugado. Preta, peluda de porte médio, pelo de arame, mestiça, preta e branca, meiga e carinhosa, com aproximadamente dois anos, está vacinada e castrada. Pretinho, peludo de porte pequeno, mestiço, meigo e carinhoso, com aproximadamente dois anos, está vacinado e vermifugado. Filhotes de pretinha e pipoca, oito meses de pura alegria e energia. Estas doces meninas estão vermifugadas e vacinadas. Informações no site www.irmãoanimal.com ou através do e-mail contatos arroba irmãoanimal.com